Nós temos desdobramentos. A Câmara dos Deputados desistiu de votar um requerimento de urgência para o projeto de lei que tipifica o crime de discriminação contra agentes públicos e políticos réus em processos que ainda não transitaram em julgado. O texto é de autoria de Dani Cunha, filha do ex-presidente da casa e deputado cassado Eduardo Cunha. Com a decisão, o projeto tramitará normalmente. A derrubada do requerimento foi anunciada pelo primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Marcos Pereira. Se o projeto for aprovado pela Câmara, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro pelo fato de a pessoa politicamente exposta ser ré em processo judicial sem condenação em última instância, poderá render pena de prisão de dois a quatro anos mais a multa. A gente está ao vivo neste feriadão aqui na Jovem Plan, são 10 horas e 25 minutos. Ô mano, me explica um pouquinho mais isso, porque os filhos de políticos precisam de mais direitos no Brasil. Eu quero defendê-los, para que eu possa fazer uma contraposição aqui, porque eu sei que vocês, meu, vão ter a mesma opinião. Esse projeto é daquelas coisas constrangedoras. E ela tentou colocar para votação em urgência no plenário, e outros políticos lá começaram a dizer, não, mas foi feito um acordo para avançar com esse projeto. Aí alguém disse, não, eu não estava no acordo. Aí a Adriana, que é do novo, deputada Adriana, falou, não, isso aqui é um absurdo, não sei o quê. E aí acabaram conseguindo adiar a votação do requerimento de urgência desse projeto. Mas o mérito desse projeto é uma coisa tão surreal, porque além de criminalizar o xingamento, ou seja, na prática, o que isso aí está dizendo é, se um cidadão pega algum político que está respondendo a processo, que já foi condenado até em primeira instância por corrupção, e diz, fulano e tal é ladrão, é bandido, seria crime para dar prisão, para dar cadeia no cidadão que reclama... Que já tem o crime de injúria, difamação, que o próprio político pode... É, e convenhamos, quem foi condenado por corrupção não pode achar ruim que está sendo chamado de corrupto, ladrão, bandido... Mas depende da instância, Mano Ferreira, e depende, inclusive, do local, da jurisdição, onde foi o julgamento. O projeto vai além, porque o projeto diz também que seria proibido você discriminar políticos ou parentes de políticos em processos seletivos em empresas. Ou seja, tenta criar um constrangimento para uma empresa que, por acaso, não queira dar emprego para a fila. Eu acho que é uma pauta necessária para o Brasil, né, Pavanato? O povo brasileiro está precisando desse tipo de... E, ô Dani Cunha, ô políticos que querem aprovar esse projeto, vocês não estão gostando da exposição, não sejam políticos. Ninguém está obrigando vocês a disputarem mandato, ninguém está obrigando vocês a ocuparem cargos públicos. Se ocupam cargos públicos, estejam preparados para a exposição, estejam preparados para a cobrança. Nós já tivemos outros casos parecidos, por exemplo, o senador Randolph foi questionado legitimamente, foi filmado, tentou tomar o celular da pessoa, ficou bravo, disse que tem que ter lei para proteger o político. Proteger o político do quê? Da cobrança do povo? Quem que coloca vocês aí? Eles querem ser mais... Quem que coloca vocês aí? São os eleitores, vocês não são superiores... Políticos não são superiores à população. Políticos são funcionários da população. Políticos são servidores públicos. E devem satisfação, sim, ao povo que colocou eles lá. Agora não quer dar satisfação, não quer cobrança, age errado o tempo todo, não faz um projeto que preste, ainda se envolve em escândalo de corrupção e quer que a população aceite na moral, está tudo tranquilo. Você gosta quando o pavanato fala grosso? Eu gosto, eu gosto. Você sabe que ele é o nosso menino monstro, né? Então, assim, uma hora ele é criança, outra hora ele deixa de ser criança, ele vira um menino, depois ele passa para adolescente. Então, quando ele faz essa transição no programa... E é tudo ao vivo. Me chama a atenção, é. Ele sofre várias metamorfoses, né? Depois ele fica assim, olhando o sinal. É, é. Quem, eu? Eu ou o pavanato? Os dois. O pavanato é maravilhoso. Ô, Antônia, me conta um pouquinho mais a tua avaliação sobre esse projeto de lei e as prioridades também de Brasília, né? Amor, o nome disso aí é escárnio, é rir para a cara da sociedade. Isso aí é porque tem o pai com o passado que tem, não quer que seja falado, entendeu? Essa gente tira onda com a cara da gente, essa gente ri para a cara do perigo. Por quê? Porque o povo é passivo, porque o povo só uma bolha sabe o que essa moça fez, entendeu? O povão mesmo, o povão mesmo que faz a coisa acontecer, não sabe dessa barbárie. Porque eu considero isso aí uma barbárie. Então, eles querem ter mais regalias e perdões e vida massa do que eles têm, mas isso é a certeza da impunidade, entendeu? Porque se não tivesse essa certeza da impunidade, não tiraria essa onda com a cara da gente. É, mas pelo menos desistiram, né? Deixa eu receber quem nos acompanha através do rádio. Para você que chegou agora, são 10 horas e 29 minutos. A gente está repercutindo aqui a desistência por parte da Câmara dos Deputados de requerer urgência para um projeto de lei que defende e dá direitos a filhos de políticos. Certo, meu querido Mano Ferreira? Você falou pelo menos desistir por enquanto, né? Por enquanto. Porque a sociedade não acompanha isso de perto. Porque vale lembrar, esse projeto não passou, mas os políticos brasileiros têm muitos privilégios. Não apenas financeiros, com toda a mamata que eles ganham, mas também legais, né? O foro privilegiado é uma coisa que devia... Ô, Mano, você sabe que no Brasil nós temos o fenômeno da lei que não pegou. Agora, sabe uma lei que eu tenho certeza que vai pegar se for aprovado? Essa lei, que protege políticos. Porque você está mexendo com as autoridades, você está protegendo eles. Essa lei vai ser aplicada, assim, com um rigor exemplar. Aí você vai ver a justiça funcionando.